Salve galera, você está em futebol de rua HD, eu sou o Dida e hoje vou ensinar pra vocês uma caneta pra fazer no futebol pegado Tá ligado aquele futebol pegado que os caras levantam o pé lá na sua nuca Então, essa caneta é pra fazer nesse tipo de jogo mesmo, tá ligado? Ela é muito utilizada no futsal e também já vi ela é muito utilizada no campo, beleza? Bons treinos a todos, tamo junto e é nóis! Galera, o primeiro passo pra tá fazendo essa caneta desconcertante é uma caneta defensiva também, tá ligado? É uma caneta que você não ataca com ela, você defende, você estaca a bola O cara bem que nem louco que nem eu disse pra vocês pra fazer naquele futebol pegado O primeiro passo é você ter que proteger a bola do seu adversário, certo? Então, já protegeu, certo? E protege ele aqui, dessa forma, beleza? Esse é o primeiro passo Simplesmente proteja o cara Pode ser também casos que você não precisa proteger, tá ligado? Tem casos, mano, que o futebol tá pegado mesmo, você já pega e já faz ela de vez Eu já vi um amigo meu, mano, ele dando essa caneta de primeira, tipo assim, dominou e já deu, tá ligado? Mas eu prefiro proteger a bola O ideal é você ficar de lado, isso que eu quero dizer Não importa muito se você ir lá, se você vai proteger ou não Porque, como eu disse, eu gosto de proteger, mas eu já vi gente dando ela sem proteger, certo? O ideal é você ficar de lado Então, ao invés de você estar aqui de frente com o seu adversário, você pega e, ó, de lado Agora, turma, você quer aprender aquela famosa jogada do falcão, tá ligado? Só pra ter uma base ali de como dar a caneta A jogada seria o seguinte, ó Pisou na bola, puxou ela pra parte de dentro, ó E aí, ó, pedalou com a outra perna e pegou Puxou, pedalou e pegou Puxou, pedalou, pegou Puxou, pedalou e pegou Tem que ter essa base, porque a caneta, vocês vão ver que, mano, basicamente é ela Só que você não vai segurar ela com a outra perna Você vai deixar a bola correr, dessa forma Simplesmente você vai chegar e fazer isso, ó E deixar a bola correr Uma dica muito importante também Você tem que induzir o cara que você vai passar pelo lado dele Se você mostrar que você vai dar essa caneta, ele vai fechar as pernas e pronto Eu vou chamar meu irmão aqui pra ajudar a explicar direitinho aqui pra vocês Demorou? Léo, agora estou aqui Nossa, credo Mano, ele ia colocar isso no vídeo Ele ia colocar isso no vídeo, certeza Ai, ai Não vou não O que eu quero explicar pra vocês é o seguinte Você tem que induzir o cara que você vai Que nem se você fosse puxar aqui, ó Certo? Pra ele dar o bote, dá o bote aqui, ó Ele dando o bote aqui, ó A perna dele vai ficar aberta, certo? Então você tem que induzir ele aqui, ó Tá dominando a bola aqui, ó Você tem que induzir o cara que você vai girar Pra ele abrir a perna Entenderam o conceito? Se você induzir o cara que você vai passar pelo lado dele Ele vai abrir a perna Então é isso que queremos E eu costumo fazer duas vezes a ajeitada, ó Eu piso aqui Eu piso aqui Eu piso de novo Nessa que eu pisei de novo, ó Eu jogo, ó Opa, aquela do falcão Entenderam? É duas pisadas, ó Pisa e pisou Entendeu? Pisa e pisou Pisa e pisou Jogou Tranquilo? E eu disse pra vocês assim, ó Aqui tem dois exemplos No meu caso, eu gosto de chegar e proteger o cara, tá ligado? Vem pegar a bola Ó, protegião Tá ligado? Eu gosto de proteger Porque induzir o cara, mas dá o bote, tá ligado? Quando o cara tá te marcando E o cara tá tipo aqui, ó Pá Naquilo que eu vou pegar Pá Eu acho mais fácil dar nessa situação Mas como eu disse pra vocês Mano, eu já vi um amigo meu, tá ligado? No jogo, 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 jogo Dá ela de primeira, tá ligado? A bola veio Simplesmente a bola veio, ó Toca aqui, ó Simplesmente a bola veio, ó Ó O cara veio já Eu já vi isso também, tá ligado? O que eu quero dizer pra vocês é O importante é ficar de lado Ficar de lado Tá diferente pro cara Ficar de lado No meu caso, eu gosto de dar duas pisadas Pisou e pisou Lembra do falcão? Só que agora do falcão É soltando a perna Falcão E assim dá a caneta maravilhosinha Demorou? Tenda bastante em casa Esse movimento aqui, ó Que aí você quiser fazer das duas formas Tanto aqui Tum e tum Quanto aqui Tum e tum Abre a perna Leônidas Leozinho, muito obrigado pela sua participação Tamo junto Leozito, Instagram lá Tá ligado? É nóis Galera, se você gostou do vídeo Vamos deixando seu like E o like também conhecido como joinha Isso tá aqui embaixo, tá? Pra motivar o canal aqui Valeu? Minhas redes sociais estão aqui na descrição E bons treinos É nóis Fuuuute